Uma coisa que eu sempre gostei foi essas paradas de vlog, de tecnologia, unboxing de coisinhas, tipo, esse mouse. E se eu fizer um unboxing desse mouse? Eu realmente fiz um unboxing desse mouse. E só pra contexto, eu vou fazer coisas que eu sempre tive vontade, mas eu nunca de fato fiz. Ó a minha parede nova, ó que coisa bonita pra quando eu voltar pro meu canal principal, o que aguarda vocês? Todo um cenário novo. Só que por hora, o canal vai virar de unboxing, análise, review de produtinhos, porque é um conteúdo que eu gosto. E eu vou comprar uma parada pra minha cabeça, pra vocês conseguirem ver minhas duas mãos, enfim. Estilo Aileox, o Fraguas, enfim. Mas em comemoração a essa nova fase, vamos exatamente pro unboxing desse mouse aqui, que é muito bonitinho, tá? E não é patrocinado. Eu gastei dinheiro com esse mousezinho. Então se alguma empresa quiser me mandar produto, pode me mandar. Eu tô aceitando. Eu vou fazer vídeo. Então vamos pro meu primeiro unboxing da vida e também o primeiro unboxing da nova fase do canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Primeiro vídeo nesse nicho que eu não faço ideia como que se produz um vídeo. Sério, só pra vocês terem ideia, eu tô regravando esse vídeo pela segunda vez. Eu já abri essa caixinha aqui duas vezes, porque eu não sei gravar. A primeira eu não gravei e a segunda ficou uma bosta. Mas enfim, vamos pro vídeo, vamos pro unboxing. A gente tá aqui com o mousezinho da Darell. Darell A955. Um mouse que, mano, eu vi no AliExpress, eu gostei e falei, vou comprar. Esse mouse aqui, ele tem dois modos. Que é o modo Bluetooth e também o modo Wireless. Eu sei que vocês vão falar, o Wireless é o Wireless. Desculpa, eu sou burro, eu falei pra vocês, mano. E o restante do vídeo eu vou falar o Wireless. Coisa ruim, seja um momento. De 2.4 GHz. Em questão de bateria, esse carinha aqui aguenta 47 horas, se for, no modo Wireless. E 117 horas no modo Bluetooth. É coisa pra caramba. Ele pesa aproximadamente 93 gramas. E vamos direto pra esse unboxing, porque eu não aguento mais falar sem mostrar nada pra vocês. Pra abrir é fácil, você só dá aquela apertadinha assim, ó, que todo mundo ama. Separado em dois, esse lado aqui, você bota de lado, obviamente. A caixa, totalmente premium. Só tem a logozinho da Darell em dourado aqui, ó. Linda demais. E pra abrir, você só pega aqui, ó. Parã. Tá aqui o bichano. E também a base de carregamento, que é o legal, que é o destaque desse mouse. Mousezinho. Base de carregamento. E dentro da caixa, o famoso USB, que tem a ponta USB e USB-C. O manual, que convenhamos, a gente não usa pra nada. Adesivo mito, da Darell. E também esses adesivozinhos pra você colocar em volta do mouse, que eu já coloquei no meu, porque como eu falei, eu sou burro e já gravei esse vídeo duas vezes. Começando uma coisa por vez, bora começar com a base de carregamento. Olha que bonitinha, véi. Pequenininha. Bonitinha, véi. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas só tem o nomezinho da Darell aqui. E embaixo, nesse botãozinho, não sei se vocês conseguem ver, mas nesse botãozinho aqui, você consegue controlar o RGB, porque é gamer. Hora do destaque do mouse, né? Olha que coisa bonita. E com os adesivos já colados, porque eu sou burro. Ele é consideravelmente grande, mas a pegada pra qualquer mão, na verdade, eu acho que fica muito boa. Porque ele tem aqui esses botões laterais e junto, tipo, um suportezinho pra mão, que é bem gostoso. Esse daqui é do outro lado. E aqui é a parte de trás. A frentezinha, bem bonita. E o destaque é a parte de baixo, que é totalmente transparente. A gente consegue ver ali um pouco dos componentes. Bem bonitinha, né? Tá, mas eu não entendi o que é base de carregamento. Literalmente, você vai pegar essa basezinha e o mouse e vai colocar aqui, ó. Acabou. Vai tá carregando. Claro, quando tiver conectado o USB, que é o que a gente vai ligar agora. Pra conectar é muito simples. Você vai pegar aqui o USB-C que veio junto e vai conectar na bundinha aqui, ó. Literalmente, na bundinha. E tá feito. Não sei se vocês tão conseguindo ver o RGB Gamer, mas tá saindo o RGB Gamer, véi. Não sei se vocês tão vendo, mas tá ledzinho, tá? Pra fazer esse bichano funcionar, tão vendo que aqui embaixo tem um bagulhinho chamado Daryl? Esse daqui é o Dango. Acho que se chama Dango. Que você vai conectar aqui. Você vai tirar essa carcassinha aqui, ó. Uma carcassinha mínima. Vai puxar como se fosse esse pendrivezinho. Que eu não tenho dedo, tá? Não tenho dedo, não tenho unha. E vai sair esse pendrivezinho mini aqui, ó. Vai conectar na base e tá feito. A conexão aí via wireless já tá feita entre os dois. Com essa pecinha aqui, você volta ela pro lugar. E aqui embaixo, tá vendo que tem uma bolinha? É aqui. É o modo Bluetooth, onde você pode conectar no seu próprio celular, no seu notebook. Ou no seu PC, se você tiver Bluetooth em si. E pra cima é o modo wireless, que é pra conectar com o Dangozinho. Mouse conectado, já era. RGB Gamer 2023 atualizado. A gente deixa aqui de lado, aqui ó, bonitinho. E acabou. Tá funcionando perfeitamente. O deslize é bem legal. O peso é muito gostoso. E é isso. Ó o cliquezinho, ó o cliquezinho, ó o cliquezinho, ó. Aqui os cliquezinhos laterais. Muito gostosinho, véi. E é isso. Mentira, não acabou não. Porque esse carinha aqui tem um software pra você controlar os seus RGBs, oh my god. Esse daqui é o RGB Gamer do Dangozinho, ó. Bem bonitinho. Se você apertar no botãozinho embaixo, muda as sequências. Mas o mais bonito é o padrãozinho mesmo. E embaixo fica o mouse. Onde você pode controlar esses ledzinhos no software da Daryl. Que é bem bonitinho mesmo. Bonitinho mesmo, mesmo, mesmo. Enfim, bora pro software. Cara, tá meio feio, mas é como eu consegui ajustar pra vocês. Esse daqui é o software da Daryl. Literalmente, você vai pesquisar o A955 e vai baixar esse software. Não tem erro. Nessa primeira opção, a gente consegue controlar o que cada botão faz. Aqui a gente controla o DPI, que é a sensibilidade do mouse. Esse vai ser o bagulho mais rápido do mundo, mais dentro do mundo. Aqui é macro. A gente consegue ajustar os macros em si. Pra definir uma sequência de cliques. E por fim, aqui a gente consegue controlar o RGB, que é a parte de baixo aqui, da maneira como a gente bem quiser. Streaming. Fica essa arco-íris. Deixa eu dar uma diminuída na luz, pra vocês conseguirem ter uma noção. Fica esse arco-irizinho aqui. Aqui tem o stand, que é a luz pixa. Eu gosto de deixar esse amarelo, porque o meu setup é todo amarelo. Tem o branding, que é tipo respiração, tá ligado? Você coloca uma cor e fica respirando a cor em si. Neon, que fica trocando de cor. Tipo, neon, tá ligado? Não tem outra. Essa daqui que fica tipo, sei lá, fica carregando por partes o ledzinho. Eu não gosto tanto. Mas é tipo assim, eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? E esse color briefing, sei lá como que se pronuncia isso, que é tipo uma respiração de todas as cores. E eu deixo no stand, por causa que o meu setup em si é todo amarelinha. E aí, só pra vocês terem uma ideia, é assim que o meu setup tá ficando atualmente. Esse teclado aqui, eu vou mudar ele, porque ele tá bem antigo, já tá todo gastado, já tá sujo, a gente consegue ver. Vou pegar um branco com amarelo, que vai ser, inclusive, um dos vídeos aqui do canal. E eu acho que, no geral, é isso. Com as luzes apagadas, fica isso daqui. Ainda tá com um pouco de luz, a gente não consegue ver muito bem. Mas é a luzinha amarela, com a luzinha amarela, com o meu mouse pad amarelo, com o meu wallpaper amarelo, e é tudo amarelo. E é basicamente isso. Esse é o mouse Dareu A955. Quando eu comprei ele, eu paguei 300 reais. Só que vendo agora, meus manos, o valor deu uma aumentada, tá? 458 reais. Então espera, espera o preço abaixar se você quer efetuar a compra desse carinha. No geral, o mouse é muito bom. Ele é bem levinho, a bateria, por enquanto, é perfeita, a base de carregamento é perfeita, e é um mouse que eu indico bastante. Mas, mano, não paga 458 reais, não. Espera baixar e seja feliz, mano. Porque, de verdade, é muito bom. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse foi o nosso primeiro unboxing, eu não levo jeito pra isso, eu nunca gravei um vídeo desse estilo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ó que fica bonitaço amarelo, véi. Tipo, mousepad lindão, teclado lindão, com mousezinho amarelo e uns detalhes em laranja com tudo em si fica muito bonito. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no meu canal, fala o que você quer ver. Quem sabe eu não compro, quem sabe não me enviam. Enfim, é só o começo de uma nova etapa. E eu espero que seja foda, seja legal. Valeu? Até a próxima. Porque no próximo vídeo, eu vou ser melhor do que nesse. E é isso. Tchau. 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 Tchau.